Boa tarde, pessoas! Olá! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um AF, um alforismo filosófico, Star Wars, The Clone Wars, segunda temporada, episódio 18, episódio 18 hoje. Gravou a tela pra vocês, aí vocês veem a frase comigo, a gente debate lá depois, depois de ver. A frase é a seguinte, é... Chose what is right, not what is easy. É... Escolha o que é certo, não o que é fácil, não o que é rápido, não o que é fácil. A frase sucinta, bem curta, bem direta, com uma tradução relativamente fácil, e eu acho que o Legendre acertou, porque não tem como errar. É... Escolha o que é certo e não o que é fácil. Vamos lá! Escolher. Todo mundo quando vive... Todo mundo que vive, porque tá morto não escolhe mais, né? É... Todo mundo que tá vivo, tem que tomar escolhas, tomar direções, fazer ações, desejos, vontades, é... Às vezes, coações ou pressões na vida, né? Por exemplo, você não escolhe se você quer comer ou não, você é obrigado a se alimentar. Do mesmo modo como você não escolhe também muitas outras coisas, como, por exemplo, se você vai aprender ou não a ler. Então, você tem que escolher o que é certo. Mas aí é a questão. O que é certo? O que que é certo? Eu não tenho a mínima ideia. Se você escolhe alguma coisa, você escolhe ela porque ela tem um resultado. Toda escolha tem uma consequência, uma espécie de causa e efeito. Então, ela gera um evento, tem um evento ali onde você tá inserido, você efetiva uma ação, você interage com a natureza, com o meio, com algo do gênero, e você tem uma resposta, uma consequência, uma propagação, mas uma propagação que tem uma responsabilidade, que tem uma espécie de positividade ou negatividade na sua constituição. Ela é constituída de maneira positiva ou negativa. Então, toda escolha gera esse tipo de afeto no meio. Se jogar uma pedra num lago, ele causa ondulações. Essa pedra causa coisas negativas ou positivas? Ou neutras, talvez. A positividade é que é bonito. A negatividade é que, por acaso, a pedra era uma pedra de urânio e você acabou de envenenar o lago. E a neutralidade da radia aqui, tanto faz, porque os peixes já estão acostumados com o urânio. Eu tô mentindo, mas... Talvez o veneno não fosse forte o suficiente pra envenenar o lago. Nossa, que viajado. Enfim, escolhas geram consequências. Geram cadeias de reação, cadeias de efeito dominó, que se propagam. Então, toda escolha, ela vai causar uma ondulação na realidade. Usando a metáfora. Escolher o que é certo, é você ter experiência de ondulações passadas. O certo é uma coisa positiva, é uma coisa benéfica. É uma coisa que causou um bem-estar ou algo que foi engrandecedor, ou digno, ou adequado. De acordo com a ação, de acordo com o local, de acordo com o evento. De acordo com o evento. Se você tem um evento onde o certo, por exemplo, seja você sobreviver. Se você vai escolher o certo, que é você ficar vivo. Você pode ter que matar pessoas. Você pode ter que abandonar pessoas. Você pode ter que ser um babaca. Escolher o que é certo, depende do que você considera como critério de certo. Então, tem critérios. Os critérios é como se você fizesse uma escadinha, assim. Tipo, uma grande pirâmide. Esse aqui é o critério maior. Esse aqui é o critério secundário, esse terciário. Você vai estabelecer critérios. Se você estabelece, por exemplo, que a vida é o maior critério. Desse braço. É o maior critério que você tem que adequar. Lockdown faz sentido. Se você considera que o maior critério é o comércio, a economia, e as pessoas podem morrer. Então, você vai fazer o certo. O certo é manter o comércio aberto. Uma pandemia. E não a vida. Então, critério. Critério. O certo é? O que você escolheu que é certo. E o certo é? O que você escolheu que é certo somado ao que todo mundo acha que é certo. Então, o certo é aquilo estabelecido como convenção. Escolher o que é certo é seguir o fluxo da sociedade. A sociedade, por mais que tenha convenções, ela é caótica. Então, o certo é sempre um conflito entre o que deveria ser o ideal e o que realmente é. E o fato de concretizá-lo. Porque uma vez que você vai tentar concretizar o tópico, o ideal, às vezes a concretização, o processo de concretizar ele, pode ser um processo onde o certo se corrompa. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Digamos que você tem alimento para um mês. E não tem como plantar, não tem como conseguir mais. Mas, as pessoas vão morrer porque você tem que alimentar 20 pessoas. E vai durar um mês. O certo é escolher quem vai morrer. Isso é muito brutal. Aí você fala, ah, eu sou homem. Homens morrem primeiro. Então, a comida fica maior para as mulheres e para as crianças. Que é, de fato, um critério. Mas, é certo? Deixar uma pessoa morrer? Aí morrem todos os homens adultos. Aí quem morre depois? As crianças fêmeas ou as crianças masculinas? Masculinos ou femininos? Vai matar os meninos primeiros ou vai matar as mães primeiras? Então, tem um critério aí. A mãe morre de fome primeiro, porque ela é adulta. Mas, ela é mulher. Ou o menino que é jovem e criança morre de fome primeiro, porque ele é menino. Vai ter que estabelecer um critério novo. Escolha. Escolher o que é certo. Escolher, dentro desse panorama, de impossibilidades ou de tonalidades, você pode pegar eventos mais simples, que não são eventos moralmente limites. Por exemplo, nem sei se é só do exemplo, mas coisas tranquilas, assim. Coisas do dia a dia, como trair ou não trair a namorada. Se você se apaixona por outra pessoa, eu vou trair a minha namorada ou não vou trair a minha namorada? Ou namorados, ou mulher, ou enfim, você entendeu? É certo não trair? Ou é certo trair? E se você estiver em um relacionamento abusivo, se você quiser terminar, mas não possa terminar porque você deve dinheiro para a pessoa? Ou você não pode terminar porque você mora na casa da pessoa e você não vai ter onde morar? Ou se você não pode terminar porque tem filho? Então, o que é certo? A palavra certo é o inferno do negócio. Mas escolha o que é certo e não o que é fácil. Agora chegou na outra metade da frase. O que é fácil? Fácil é você tomar uma resposta que consiga ter um bom resultado. Que é um resultado simples. Por exemplo, é mais fácil você não fazer todo esse cálculo ali naquela metáfora das pessoas passando fome. Ao invés de você dividir a comida entre adultos e crianças, entre homens e mulheres, você não divide porque dá muito trabalho. Todo mundo come e acabou morrendo todo mundo. O certo seria você fazer a divisão. O errado e o fácil seria você não fazer a divisão. Todo mundo comer o quanto quer. Todo mundo fazer o que quer. E aguentar a consequência do jeito que ela vier. O fácil é você parar de planejar. É parar de buscar o certo. Quando você para de buscar o certo, você vai pelo caminho fácil. O caminho fácil é um atalho. O caminho fácil é quando você desiste de buscar o ideal. Quando você aceita a coisa mais iminente, a mais próxima, a mais imediata. Faz uma escolha pela ausência de esforço, pelo mínimo esforço. É a lei do mínimo esforço. Na física isso faz sentido, né? A lei do mínimo esforço. Mas, na realidade, moral não faz sentido. Quanto mais esforço você tiver, quer dizer que você consegue uma resposta mais completa. Então, a resposta fácil, a resposta imediata, não necessariamente. Às vezes sim, mas não necessariamente. E, na maioria das vezes, é uma resposta que não é adequada. Ou não é o máximo de certo. De 0 a 10 de certo, ela não tem o número 10 de certo. Então, escolher o que é certo é escolher aquilo que é o mais adequado para a situação. Cada situação é ímpar. Cada situação é um evento. Cada situação é complexa. Mas toda essa complexidade não pode ser escolhida através do mais fácil, do mais rápido, do mais simples. Mas, sim, através do mais efetivo, do mais benéfico, do mais eficiente. Isso é o certo. O que é mais eficiente é o certo. O que é mais justo, o que é mais verdadeiro, o que é mais honesto, o que é mais digno é o certo. E isso, se ele for fácil também, que bom. Mas, se ele não for, e geralmente ele não é, então o caminho para se chegar nele não é o caminho fácil. Então, escolher o que é certo não é a mesma coisa que escolher o que é fácil. Às vezes pode até ser, mas não é necessariamente a mesma coisa. E quando não for, você tem que buscar o certo através do esforço, através do empenho e através da conquista do resultado. E essa é a moral da história dessa frase, desse Afonismo Filosófico Star Wars, episódio 18... 18? Deixa eu ver. 18, Clone Wars, segunda temporada, Star Wars. É isso aí. É uma frase complicada, porque ela é muito aplicável e a aplicação é muito circunstancial. Cada evento é um loco, é um universo. Então, é muito difícil. A frase que ela serve só para motivar com que você investigue mais, pense mais, se esforce mais para conseguir um resultado melhor. Mas, esse resultado pode ser parcialmente certo, ou ele pode ser um certo corrompido, ou um certo que tem um pagamento, um prejuízo muito brutal. Então, é uma frase que não define a direção do lugar. Ou define o que vai acontecer no evento. Mas ela dá uma espécie de orientação, mediação muito superficial sobre como você se orienta nessa circunstância, através dessa frase mote. Mas, essa pessoa se pregada no ouvir novamente. É a frase 19 do Star Wars, segunda temporada. Já está acabando, já está na segunda temporada. Ou de um anime qualquer, também, fazendo um AF. E é isso aí. Falou, pessoal.